Primeiramente eu quero agradecer ao grupo Jota Leite, eu acho que é um dia ímpar para a população de Alto Garças, a população merece, tendo em vista que o comércio aqui ajuda a fomentar o comércio com as propagandas e também mostrar um pouco do nosso trabalho ali em frente à administração municipal, que possa demonstrar onde estão os erros, os acertos e é um ganho muito grande. Eu quero só agradecer, fico muito feliz pela família Jota Leite investir em Alto Garças e eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. É uma equipe que entende bem do que está fazendo e eu só tenho a agradecer à equipe Jota Leite. Hoje é um avanço muito grande para a Prefeitura de Alto Garças, está inaugurando aqui a TV Rio Garças, um avanço tecnológico para a gente, a gente pode ter hoje a presença da TV na cobertura dos nossos eventos e eu falo assim na parte ambiental. Temos muitos projetos para 2022, muitas melhorias que virão na área ambiental e a TV com certeza contribuirá muito a mostrar isso tudo para a população. Temos diversos projetos aí como recuperação de áreas de preservação permanente, recuperação de nascentes e também do município do nosso Código Lajeado e esperamos que a TV esteja junto com a gente em todos os eventos fazendo a cobertura e mostrando para a população a nossa realidade e o que a gestão está fazendo em prol do município. É uma satisfação muito grande hoje, Luiz, nós estarmos aí de novo com a nossa TV ativa e mais ainda é uma felicidade muito grande nós ter uma pessoa igual você, o menino que nasceu, se criou aqui no Alto Garças e nós temos hoje você como nosso jornalista aqui. A TV aqui no nosso município eu acho que é bom demais para estar divulgando as coisas boas e também as coisas que estão erradas. Eu acho que isso aí para a sociedade só vem a somar. A sociedade é que ganha com isso aí, porque independente de política, de qualquer coisa, é mostrar a verdade, mostrar a realidade que é mesmo. Então eu acho que isso aqui, a TV aqui para o nosso município só vem a engrandecer a nós, as nossas cidades, nosso município. Enquanto também o agronegócio, o interior, ao sindicato, é muito bom porque nós vamos estar divulgando também nossos cursos, as nossas atividades do sindicato e tudo o que nós temos a oferecer à sociedade. Bom, primeiramente é gratidão, gratidão para o emissor ter voltado aqui, é algo que complementa ainda maior para o município, divulgação de serviço, tanto no comercial, acho que é um fator muito benéfico para todo o município. E para mim, que vim dessa casa aqui de antigamente, trabalhei minha adolescência inteira, sei como é que funciona tudo por trás das câmeras, é muito gratificante, é de emocionar, estar voltando definitivamente para o Alto Garças, então tenho certeza que vai ser um espetáculo para toda a população. Obrigado.